Corrubamos em calça. Somos poetas do Betul, das ruas, vielas e arranha-celso. Quando estamos em atenção, praça Mauá. Rosseiro frio, o vento pafeja ainda. As tenras folhas sobrevivem à violência. Os agasalhos sobre os ombros estreitos e com costas curvadas permanecem... Rostos serenos desvelados. Únidos bancos estáticos, ouvindo conversas surradas. Tudo impreciso. Imagens de um quadro de cegas molduras laqueadas. Máscaras pulsando. O arfado sofreu peito. Homens, mulheres e os gêneros perdidos. Entre trilhas e trilhos, ninguém mais se conhece. nem mesmo se reconhecem. Eles estão no entre, seguindo as linhas um e dois. No entroncamento da vida, aguardando para onde entra. Somos poetas do Betul, das ruas, vielas e arranha-celso. Quando estamos em atenção, cuidado, avançamos para a felicidade. Obrigado.